Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. Neste programa, acompanhe a visita do secretário-geral a uma área afetada pelo terremoto e tsunami na Indonésia. Crianças congolesas regressam à escola durante surto de ébola. No final, conheça Zahara, a menina que foi diretora-geral de uma agência da ONU por um dia. Começamos com notícias sobre o secretário-geral, que está na Indonésia. António Guterres visitou esta sexta-feira a cidade de Palu para ver a destruição causada pelo terremoto e tsunami que arrasaram a área há duas semanas. António Guterres dedicou uma mensagem às pessoas que viu e com quem conversou, dizendo que a sua força e resiliência são notáveis. A Daniela Gross tem mais informações. António Guterres caminhou pelos lugares destruídos e foi informado sobre a coordenação de emergência regional e internacional na área, onde mais de 18 mil pessoas tiveram que fugir de casa, do total de 88 mil deslocados pelos desastres no país. O secretário-geral também esteve em áreas da costa e num hospital parcialmente destruído pelo desastre no bairro de Balaroa, no momento em que as pessoas eram tratadas. O chefe da ONU expressou profunda tristeza com o sofrimento de tantas pessoas em Palu, diante de tanta destruição causada pelos desastres. O representante elogiou o governo pelos esforços de socorro. Guterres destacou ainda que a organização está presente, apoiando os afetados nos esforços de busca e socorro liderados pelo governo. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. O terremoto e o tsunami provocaram cerca de dois mil mortos, quase 11 mil feridos graves e 680 desaparecidos. Cerca de 67 mil casas foram danificadas. Passamos agora para a República Democrática do Congo, onde um mês após o início do ano letivo, 80% das crianças em idade escolar já regressaram à escola. Mais de metade dessas crianças são meninas. O Unicef identificou mais de 1.500 escolas nas áreas afetadas pela atual epidemia. Mais detalhes com António Ferrari. Até ao momento, o Unicef já treinou mais de 3.500 professores sobre medidas de prevenção. Também deu formação a perto de 70 mil alunos e ajudou 129 órfãos a regressar à escola. A agência da ONU continua a trabalhar para que todos os meninos e meninas das zonas afetadas estejam na escola nas próximas semanas. Esta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde informou que o último surto já causou 125 mortos. No total, cerca de 200 pessoas foram infetadas. A agência diz que o aumento recente de novos casos deve-se a vários desafios sobretudo de segurança. Vários ataques têm acontecido nas últimas semanas, colocando em risco a vida de civis e de trabalhadores humanitários. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari. Até 11 de outubro, perto de 16 mil pessoas foram vacinadas no país. Regressamos agora à Nova Iorque para conhecer Zahara. A jovem do Uganda, de 19 anos, foi diretora executiva do Fundo de População da ONU, UNFPA, por um dia, para marcar o Dia Internacional da Menina. A iniciativa faz parte da campanha Girls Takeover, ou Meninas Ocupam, que neste dia colocou mais de mil jovens em posições de liderança, como presidentes, ministras e diretoras em cerca de 70 países. Mais detalhes com a Ana Paula Loureiro. Zahara foi escolhida para tomar o lugar da diretora executiva do UNFPA, Natalia Canen, através da ONG Play International, que promove a iniciativa. A jovem explicou que se tornou ativista pelos direitos de meninas depois de conversar com uma amiga sobre o assunto. Ela diz que adorou o tema porque a sua experiência de vida estava relacionada com todas estas questões. Zahara disse que a sua vida não tem sido fácil. O pai morreu em 2004 e deixou a mãe tomando conta de seis filhos, sendo ela a mais nova. Ela disse que a mãe nunca foi à escola e, por isso, pede educação para todas as meninas. A jovem, Keniana, contou que quer ser uma jornalista e usar isso como uma plataforma para sua advocacia. Ela disse que escolheu jornalismo porque existem muitas meninas a sofrer que precisam de justiça. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Segundo dados da ONU, mais de 130 milhões de meninas em idade escolar estão fora da escola. Você pode saber mais sobre esta e outras notícias na nossa página da internet. Hoje damos destaque à visita do secretário-geral da ONU à Indonésia. Na nossa página do YouTube, acompanhe ao vivo o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Eleutério Guevane. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Natal, no Brasil e em Lagos, Portugal. Até breve.